Então vamos lá, doutor Marcelo Gondim ao vivo, direto de lá da Califórnia, pra tirar suas dúvidas. Vão mandando as suas perguntas, que a gente já vai conversar com ele agora aqui. Muito boa noite, doutor Marcelo Gondim. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Como é que tá aí? Já lavou a mão hoje? Várias vezes. Estou em casa, sem sair de casa já há duas semanas. Ah, é? Já tá sem sair de casa há duas semanas já? Duas semanas sem sair de casa. Que situação, hein? Mas é, pelo menos... Mas tá trabalhando em casa, né, doutor? É isso que eu acho que é o mais importante. As pessoas ainda estão podendo marcar suas consultas. E eu acho que agora até tá um pouquinho mais... Não digo à vontade, mas você tem um... Mais tempo de estar se relacionando com o público, inclusive, né, doutor? É. Estamos fazendo as consultas normais aqui. Normalmente aqui a gente tem uma bateria atrás aqui, mas fazer o quê, né? A gente tá no estúdio aqui da casa. Então, é o que eu achei aqui pra gente poder fazer uma... As consultas de forma mais, né, privada e com mais paz foi aqui no meu estúdio daquilo de casa. Estamos aqui. Então tá, olha só. Eu tô esperando as perguntas aqui, então. Acabei de puxar aqui e acabou subindo. Olha lá. Rodrigo Almeida mandou uma pergunta pra você, doutor. É o seguinte. Oi, Paulo. Uma amiga veio pelo Caicai, que é aquela história lá de ser pega na fronteira. Ela e três filhas passou o esposo... Não. Ela e três filhas passaram. O esposo foi deportado devido a antigos problemas com a imigração. Ela quer mandar as filhas de volta para o Brasil. Tem como? E ela vai ter problema no futuro? Bom, tem que ver a situação que ela entrou, né? Isso aí não tá claro na pergunta. O marido que foi deportado... Não, ela... Todos eles entraram, doutor, pela fronteira. E ele, na realidade, acabou ficando preso e foi deportado. Elas foram liberadas. Não deve ser que seja um problema de deportação anterior, né? Pode ser que seja isso. Porque quando a imigração emite uma ordem de deportação, ou uma corte de imigração emite uma ordem de deportação, e a pessoa é efetivamente deportada, e depois tenta entrar e é apreendida outra vez, a imigração não precisa buscar uma outra ordem de deportação de um juiz. Pode cumprir a mesma ordem quantas vezes conseguir pegar a pessoa na fronteira, ou dentro do país. Como é que fica a situação? Porque... É a resposta contra o mar. Mas aí como é que fica a situação, doutor? Justamente porque cada um tem um caso, né? Cada um tem um caso. E se tem que se reportar ao juiz constantemente, é uma situação, né? Mas o que ela quer saber é justamente disso. Vai mandar as filhas? Não tem problema. É só ir no aeroporto mandar. Botar no avião, mandar de volta, né? Isso aí não vai ter problema para as filhas saírem daqui. O problema é... O problema é entrar, não é sair. Entendi. Então tá. Tá bom. Espero que tenha respondido aí, Rodrigo. J. Cassas Fus Vieira. Boa noite, equipe toda. E parabéns pelo ótimo serviço. Obrigado. Paulo, ontem eu pedi para você tirar uma dúvida, você pediu para perguntar hoje. Tá vendo? As pessoas voltam, olha só que legal. Como falei, estou em processo de green card por casamento. Entrei com visto de turismo e trabalhei no primeiro ano. Fiz meu Tax ID, declarei somente o ano de 2018, pois eu me casei, e aí não trabalhei mais. Até hoje, pois faz uma semana que chegou meu work permit e social security. Gostaria de saber se posso usar o benefício do governo americano de receber o auxílio salário. Muito obrigado. Quem manda é o Roberto, lá de Atlanta. Essa parte do governo aí não tá clara, porque saiu depois da regra do public charge. E a regra do public charge não fala de catástrofe, de epidemia, nada disso. Fala de você usar benefícios que não deveria usar. Então, esses benefícios de dar o cheque aí, vai chegar pelo correio, depósito na conta, seguro desemprego, para quem perdeu o emprego, isso é coisa que você já paga por isso. Paga quando você trabalha e é descontado. Então, a gente não acha que isso vai ter problema com a regra do public charge. E o fato de ter trabalhado ou não trabalhado, quando você se casa com um cidadão americano e entra com um processo, tudo isso daí é desconsiderado para efeito de seu green card. Você vai ter o green card, normalmente, tendo ou não trabalhado sem autorização. Agora, é interessante você demonstrar a renda, que a família vai ter tudo direitinho, porque senão, quando você for na entrevista, a imigração pode determinar que você vai ser um encargo para o governo e não querer aprovar o seu green card. Também tem que ver quando é que entrou com esse processo. Mas, provavelmente, como ele já está em processo e já recebeu o work permit, eu vou assumir que ele já tem mais de uns 4, 5 meses com esse processo. Então, o processo dele entrou antes do dia 24 de fevereiro. As regra do public charge não aplicam para esse caso ainda, mas para você que vai entrar com o seu caso novo, se lembre. Você pode usar os benefícios, eles não vão influenciar no public charge, mas você depois vai ter que mostrar que você vai conseguir andar com as suas próprias pernas e não vai ser um encargo social. Senão, a imigração pode negar o seu green card. Doutor Marcelo, teve uns youtubers aí que andaram falando e botaram até advogados em lives, né? Que disseram que se você é indocumentado, se você tem o seu tax ID, se você pagou o imposto, você pode pedir a ajuda do governo. É mentira isso, né, doutor? Bom, essa ajuda do governo não vai chegar para as pessoas que estão indocumentadas, né? Mas algumas pessoas vão receber, mesmo não tendo o documento, porque, vamos supor, uma pessoa que teve o social security uns anos atrás e depois perdeu por alguma razão, ficou indocumentado, ficou fora de status, mas não foi embora e está aqui sem autorização para estar no país, mas tem um seguro social e está trabalhando com esse seguro social e pagando com isso aí. Essas pessoas provavelmente vão receber, porque o IRS não tem como identificar, em alguns casos, se o social é de um green card ou uma pessoa que é cidadã americana, se é uma pessoa que é residente ou se é um imigrante autorizado a trabalhar. Então, esses casos podem ser realmente aprovados. Agora, o ITIN já é outra situação diferente. O ITIN não é um seguro social, não tem a dedução automática, como você faz, como você tem o imposto retido na fonte e os encargos sociais. É mais uma forma de você pagar imposto quando você não tem o social security. Então, o ITIN é normalmente usado por contractors, pessoas que são autônomos e que trabalham sem vínculo empregatício. Então, provar quanto você ganhava, qual era a sua renda e ver se também você pagou os seus impostos estaduais e federais, isso aí vai ser complicado para quem não tem permissão para trabalhar. São dúvidas, muitas dúvidas que estão aparecendo aí. Doutor, quanto tempo mais ou menos está demorando o processo de EB3? E quanto tempo mais ou menos demora cada etapa do processo? A pergunta é do Tiago Alves. Bom, normalmente, a primeira fase do EB3 é o chamado Labor Certification. Se esse processo não for sorteado para auditoria, esse processo deve ser aprovado em mais ou menos uns três meses de processamento, mais os quatro meses de preparação. Qual é a preparação? É aqueles anúncios que você tem que fazer, o recrutamento, tem a parte da pesquisa de salário oficial, que leva quatro meses para ter a resposta. Então, isso é feito antes da aplicação. Quando você aplica no departamento de trabalho, a média é 92 dias que eles estão publicando no site. Então, se você somar quatro com três, até onde eu sei, vai dar sete. Isso eu não sou muito bom de matemática. Eu sou de humanas também. Não me faça essa pergunta, doutor. Sete meses na primeira fase. Daí, a segunda fase e a terceira, isso tudo é muito difícil você prever. Por quê? A segunda fase, quando acabar o coronavírus, tudo isso, vai poder fazer de novo o tal do premium processing. Aí são 15 dias. Hoje, não são 15 dias, são seis meses, porque não tem o premium processing. Mas também... Eles suspenderam o premium processing? É isso? Eles estão suspensos? Enquanto está na parte do coronavírus. Teve algumas mudanças que a migração fez, muito interessante, eu vou falar depois de outra, bem interessante, que eu nunca vi, já em 19 anos que eu trabalho com leis de migração, nunca vi o que a migração fez dessa vez. Eu vou contar daqui a pouco. Então, a terceira fase do processo ainda vai esperar que esteja de acordo com o visa bulletin para poder entrar. Então, tem uma série de complicações. Um caso, normalmente, demoraria a pergunta com a resposta curta, seria talvez entre um ano e meio, talvez dois anos, em alguns casos, até menos do que um ano e meio. Mas, para você saber mesmo, veja a data de prioridade, que é o dia que o seu perm foi processado, foi acerto para processamento, e veja no visa bulletin qual é o final action date. Está no nosso website, inclusive tem, não quero fazer propaganda do site aqui, não é o caso, mas tem lá um link muito interessante que ensina você a ler o visa bulletin todos os meses, ensina você também, e também pode ter acesso ao próprio visa bulletin, oficial do Departamento de Estado, e lá você vai ver em que situação está o seu caso, o seu lugar na fila. Então, um ano e meio. pode e deve fazer a propaganda do site, está aí aparecendo gondinlaw.com. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam ficar bem informadas, não é só questão de ter um endereço para poder contratar o Dr. Marcelo, não, mas lá tem informação no site, que eu acho que é mais importante. Você consegue ir lá e obter informações, até para fazer valer, quando você for fazer a consulta, você já está mais informado também, porque você já leu, então está lá, gondinlaw.com, para você ficar bem informado também a respeito. Inclusive, eu vou entrar para ler para saber essa história do visa bulletin, eu acho que vale a pena a gente explicar para as pessoas depois com calma, viu? É bem interessante, pode fazer um especial sobre isso, Paulo. Teve uma coisa que eu falei, você que vai falar, que eu nunca vi a imigração fazer, que saiu publicado. Qual a imigração que é essa? É mudança mesmo? É uma mudança temporária. Eles estão agora, eles mandaram a circular, eu acho que isso foi ontem que saiu, e a gente está ainda assimilando isso, mas basicamente eles vão aceitar que a gente faça os processos sem a assinatura original nos formulários. Basta que seja escaneado do original, a gente tem que guardar os originais, e a imigração vai aceitar cópias digitalizadas dois formulários oficiais, eu nunca vi isso até hoje trabalhando com lei de imigração aqui nos Estados Unidos. Que isso, cara? É aquele tanto que a gente gastava, então, de... A gente tem que aproveitar, mas não deve, né? Porque depois você vai ter que mostrar o original que você guardou e que foi de onde você tirou a cópia, né? E se não tiver aí... Isso acho que deve ser por conta da questão dos correios, que em alguns lugares está funcionando mais ou menos. Será que é por isso? Não dá para saber, né? O advogado para assinar o documento no escritório, já tem contato com o escritório, o escritório não está aberto. E aí, como é que vai? Vai para casa, o advogado? Então, quer dizer, dificulta o processamento do caso. Tem que assinar um formulário. Tem que ter a assinatura do advogado e a assinatura do cliente. Como é que faz isso com o coronavírus? E na Califórnia? Eu não posso nem sair de casa. Não posso... Já tem uma semana... Quando eu vou no meu escritório, como é que eu posso receber o cliente para assinar o documento? Então, eu mando o formulário para o PDF, ele vai escanear, ele vai assinar, imprimir, assinar, escanear de volta para mim. Daí, eu faço a mesma coisa aqui e pôs no correio para a migração. E aí, está tudo normal nesse ponto aí. Então, é uma coisa que eu nunca vi acontecer e vai facilitar muito a vida dos advogados e pessoas também que querem entrar com os seus processos aí. Não tem como... Como... Estar se deslocando para assinar o documento, né? E tendo contato o tempo todo. É isso aí. Olha só. Mas é bastante interessante saber dessas mudanças. O mundo está se adaptando com o coronavírus, né? Cecílio Gisele Machado. A irmã do meu esposo tem a cidadania. Acho que é Cecília, né? A irmã do meu esposo tem a cidadania. Ela pode aplicar para o seu irmão? Pode. Bom, no caso, a irmã do esposo aplicar para, no caso, o irmão dela. Então, o irmão para irmão. É isso. É. Claro, o irmão para irmão pode. A categoria F4... Não tem nada a ver com aquele F de estudante, não. Só para saber. A categoria tem os Employment Based e Family Based. Employment Based é EB. EB1, EB2, EB3. E Family Based são os Fs. Então, esse é o F4. É a última preferência. O problema é que, se você for do Brasil, que eu acho que deve ser o caso, o processo pode levar 13, 14, 15 anos na fila do chamado Visa Bulletin, que o Paulo vai dar uma analisada depois no nosso site. Então, o Visa Bulletin diz a data de preferência, a data de prioridade que está sendo chamada para poder entrar com ajuste de status ou processo consular e também para finalizar o processo. Tem duas tabelas para a família e duas tabelas para o processo de trabalho. É a tabela A e a tabela B. Uma data inicial, a outra data final, que é com ter entrevista final do Green Card. Então, o F4 é a última categoria. Então, leva 13, 14 anos. Se for do México, Filipinas, aí pode levar 20, 25 anos. Então, não é uma coisa... Não é uma coisa muito interessante esse processo F4 para ninguém fazer quando é irmão cidadão americano. É melhor procurar uma coisa mais fácil, como, por exemplo, se conseguir um empregador que esteja interessado. Tem muito... Estamos passando um momento difícil agora com o coronavírus, mas depois vão voltar a empregar de novo, as empresas vão abrir, quem tem seu emprego vai voltar para o seu emprego, alguns vão perder, mas vão achar outro lugar, e a economia vai voltar ao normal. Nesse ponto aí, é fácil encontrar um empregador, se tiver o match, né, entre o empregado e o empregador, que queira fazer um processo desse de EB3 e é muito mais rápido para conseguir brincar do que o processo de família que vai levar 20 anos. Que absurdo, não é? São escolhas também, né? A Magda de Provo pergunta o seguinte. Nesse momento, é possível que os estudantes F1 tenham que retornar aos seus países, como foi feito com intercambistas? Obrigada. Não, isso não deve acontecer, não. A migração está facilitando em alguns pontos extensões de status, estudantes que estão aqui, que não estão podendo ir para a escola, vão fazer a escola online, obviamente, entendeu? Algumas escolas, eu imagino que se a escola não puder cumprir o programa online, tiver estrutura para isso, algumas escolas menores, pode ser que esse imigrante fique sem aulas e não está violando o status, porque não é a culpa dele, não é que ele não quer ir para a aula, é que ele tem medo de pegar o coronavírus, estabelecendo as regras da sociedade, do governo local, e a escola não está podendo abrir. Agora sim, o Gedeverson já pergunta. O Work Permit provisto F1 se estende por quanto tempo, mesmo após a pandemia ter passado? E só pode ser pedido em períodos de crises? Não, não é para período de crise. Crise é somente um elemento que fortalece a sua questão, né? Quando você pede o Work Permit off-campus, ou seja, fora daquele que é autorizado para trabalhar no campus, da escola, para trabalhar fora, é quando você tem algum tipo de hardship, algum tipo de dificuldade financeira que você não tinha previsto, não tinha como prever, e que tornou a sua vida difícil aqui. Uma delas é o aumento do dólar. Com ou sem coronavírus, você poderia aplicar. Se o dólar estava, você veio para aqui quando estava 3,50, agora está 5,20. Quanto é que está hoje, Paulo? 5,10? 5,15? Hoje está 5,14, né? Então 5,14, mas o sujeito, por exemplo, veio para aqui quando estava 3,50. Estava 3,20. Estava 3,20. Ele veio para aqui. Agora está 5,14. Quer dizer, quase que dobrou. O tiro para o centro de aumento é difícil a pessoa... Doutor, até interrompendo, mas olha só, só para você entender. Um ano atrás, não, em 2018, eu fiz um vídeo falando a respeito desse item. Porque esse não é um item que surgiu... As pessoas precisam entender isso. Não é um item que surgiu agora por conta do coronavírus. Simplesmente foi uma sugestão de que você possa usar isso que está acontecendo agora porque todos os mercados mundiais estão subindo. E aí o que acontece? No meu vídeo de 2018, eu cito o seguinte. Você que veio aqui para os Estados Unidos e você veio com o dólar a 3,20, o dólar em 2018, subiu para 4? Olha isso, cara. Você já poderia pedir alegando que esse aumento é um absurdo e que você não tem condições de seguir. Isso lá em 2018, quando o dólar ainda estava 4,20, alguma coisa assim. Então, eu acho que é justamente isso. As pessoas precisam entender que não é nenhuma novidade, mas você tem que aproveitar. Não são brechas, mas é uma regra que existe. E outra, doutor, aproveitando... Diga. Não, não, não. Aproveitando. É a escola que deve fazer isso, né? Você tem que ter a anuência da escola para fazer essa solicitação, né, doutor? Não é simplesmente esse bando de picareta que diz, não, vem fazer comigo aqui que eu faço. Não é assim, né? Não, não, não. Você vai ter que pedir ao DSO para emitir um outro e 20, dando a declaração de que você está autorizado a trabalhar, que é recomendável, que você possa trabalhar fora do campus. também você vai ter que demonstrar, geralmente, o DSO, quer dizer, o Designated School Official. Então, é a pessoa da escola que responde pelos concebis, né? Então, essa pessoa também vai ter que fazer uma declaração, alguma explicação, confirmando que esse trabalho não vai prejudicar o curso dos seus estudos. Então, tem uma série de tecnicalidades e, francamente, as chances não são muito boas e todo mundo vai ser aprovado, como muita gente está pensando. Uns vão ter mais hardship do que outros, uns vão poder mostrar mais sofrimento, mais problemas do que outros e cada história vai ser diferente. Mas, você lembra que o material humano que vai estar analisando o seu processo pode não estar tão inclinado a dar esse benefício, sabendo que tem muitos americanos perdendo emprego ou se podem trabalhar. Então, realmente, é uma situação que a gente não sabe como é que vai ficar isso daí. A imigração fez o pronunciamento. Muita gente está aplicando. A gente está ajudando algumas pessoas com isso também. Mas não é uma coisa que eu estou dizendo para os clientes. É 100%. Se eu tivesse que apostar, eu sou bem sincero com isso, eu falo, se eu tivesse que apostar, eu aposto que você não vai conseguir. A não ser que você mostre um caso de hardship mesmo. Morreu uma pessoa que era a pessoa que estava sendo o seu esponho. Provendo dinheiro. É, provendo dinheiro. Seu pai tem um restaurante. O restaurante fechou, você não pode abrir. faliu. Deveu dinheiro agora. Então, quer dizer, tem situações que são mais fáceis, tem mais elementos de convicção. Outras situações podem ou não dar certo, mas, em uma regra geral, eu acho que vai ter mais gente negada do que aprovada. E eu quero falar isso para as pessoas para não pensar que isso é uma indústria de vamos aproveitar, vamos aproveitar, é uma opção aqui agora, vamos aproveitar, que depois não vai conseguir isso daí. Não deve ser assim. deve ser para aquela pessoa que realmente tem como comprovar que, de acordo com o coronavírus, aumento do dólar ou outra circunstância qualquer e ou outra circunstância qualquer, você não pode mais pagar seu custo de vida aqui nos Estados Unidos e as escolas escolas. E aí você pode conseguir essa aprovação. Então, não deve ser usado como uma vantagem, né? Sim. Ok. Carla Carrancho, minha filha está aqui com o ESTA, passaporte português. Tem a opção de pedir essa extensão do ESTA porque a passagem já foi cancelada? Essa é uma situação estranha, tá? A pessoa que entra com o ESTA faz parte de um país, é estadunidão de um país que faz parte do Visa Waiver Program. Isso quer dizer o seguinte, você não precisa ter um visto para vir para os Estados Unidos. Basta você fazer um registro eletrônico lá, que é o tal do ESTA, e você entra normalmente sem maiores inspeções. Só que existe um tratado internacional entre os Estados Unidos e esses países. E o tratado diz o seguinte, se você vem com o ESTA, você está declarando que você não tem intenção de migrar, você vai sair com 90 dias, faça chuva ou faça sol. Não fala do coronavírus, mas fala chuva ou faça sol. E você não pode pedir extensão nem mudança de status. A única exceção é se você se casar com um cidadão americano e fizer a aplicação com base nesse casamento. Aí é a única ação da régua porque você foi admitido. Mas fora isso, não tem outra exceção. Agora, se você não pode viajar para o seu país, seu país está fechado, vamos supor que você seja italiano, eu não sei como é que está em Portugal, mas você está italiano, a Itália está fechada, não voa nem para dentro, nem para fora. Espanha é a mesma coisa. Então, eu acredito que a imigração não vai considerar esses overstays como uma... Infração. Uma infração que você fez porque você foi desleixado ou porque você quis fazer, realmente foi voluntário. Não, é uma coisa que está fora do seu poder. Então, eu não acredito que isso seria nenhuma aplicação, mas ainda vamos ter que ficar devendo essa informação, Paulo, porque eu não vi ainda alguma coisa sobre questões de pessoas que entraram no país e estão naqueles 90 dias. A pergunta dessa pessoa aí é uma pergunta excelente, eu não tinha pensado nisso ainda. Então, mostra que o seu público é bem interessante, bem inteligente. Que bom. Fico feliz. A gente precisa ver isso aí, eu vou tentar descobrir isso e vou tentar atualizar esse nosso... Você sabe que não precisa ser na quarta-feira, mas a hora que você tiver a resposta, doutor, manda para a gente aqui que a gente coloca no ar. É isso mesmo. Olha só, uma última pergunta, o Edmilson, está dizendo o seguinte, boa noite, meu irmão aplicou para mim em 2009, já tem 10 anos o meu processo e foi aceito pela imigração. Quanto tempo posso receber meu documento? Aí vai na resposta lá. Ele é irmão para o irmão e tem 10 anos. Já tem 10 anos e o processo já foi aceito pela imigração. É, né, já foi aprovado, ele quer falar que foi aprovado, porque a petição realmente é aprovada, você tem que aprovar só que tem o mesmo pai e a mesma mãe para ser irmão, então basicamente é isso, que o irmão que aplicou é o cidadão americano ou o cidadão americano. Então isso aí é fácil, é um caso que é fácil de aprovar. O problema é o visa bulletin. Novamente, a gente volta no visa bulletin. A gente tem que fazer um especial, Paulo, sobre o visa bulletin, porque muita gente não sabe o que é isso, não sabe como acessar, e depois que acessa não sabe ler. então é bom a gente explicar como ler o visa bulletin, porque é a informação pública que você não precisa de advogado para ficar perguntando, você pode já ir lá todo mês, nos dias 10, 15, 16 do mês, sai o boletim no mês que vai entrar, então você sabe mais ou menos como é que está a sua fila. Eu acredito que essa pessoa aí que está com um caso há 10 anos, que foi o caso, foi dado entrada, deve estar faltando alguns anos para acabar ainda essa fila. O problema que ele vai ter ou ela vai ter é se tiver ficado nos Estados Unidos sem estados, porque aí, mesmo depois que chamar o lugar na fila, como é que você faz o ajuste de estado? Você agora está na situação se correr o bicho pega, se ficar o bicho cônca, por quê? Você não pode ajustar status dos Estados Unidos, porque você não tem mais status, e você não pode sair para fazer processo consular, isso é uma entrevista no Rio de Janeiro, porque se sair, você vai pegar um castigo de 10 anos automático na saída. É a lei dos 10 anos, do castigo dos 3 ou 10 anos. Então, essa pessoa só consegue se legalizar se conseguir fazer um waiver, mas a gente vai ter que analisar isso com calma. Tem que procurar um advogado na realidade, né, doutor? Acho que a melhor saída é procurar um advogado para cuidar desse caso, né? Doutor, uma última pergunta, muito rápida, inclusive, não sei se é tão rápida assim, tem muitas mulheres que passam por aquele, mulheres e homens, inclusive, que passam por aquele problema da separação enquanto está com o processo de green card. Muitas delas ficam com as dúvidas, e eu estou falando disso porque existem grupos, né, de pessoas que passam por essa situação que acabam se ajudando. Umas acabam descobrindo a situação do Val, outras acabam descobrindo a situação mesmo de você pedir até um visaú, dependendo da situação que você passou dentro do seu casamento, mas aí o que acontece? Elas têm muita dúvida a respeito da questão do divórcio. Se pode pedir o divórcio durante, e isso acaba sendo gatilho para o marido ou para a esposa mesmo ficar falando assim, ah, vai pedir o divórcio, vou te entregar para a imigração. Essas pessoas que estão casadas, sofreram qualquer tipo de abuso ou acabou o relacionamento mesmo e continuam naquela pressão psicológica para continuar por conta do documento, naquele tipo de coisa de eu sou o cidadão e você é imigrante ou imigrante, essas pessoas, elas podem se divorciar? Elas podem sair de casa? Podem sim. O que acontece é o seguinte, agora tudo tem a ver com o tempo que as coisas acontecem. Então, vamos supor, se o divórcio ou a separação de fato se dá antes da pessoa ter a primeira entrevista do brincar, é uma coisa. Se é depois da primeira entrevista, depois do seu primeiro brincar, naquele período de dois anos, é outra coisa diferente. Então, tem que ficar bem claro isso aí para poder não confundir e a pessoa pensar que pode fazer uma coisa quando não pode. Então, por exemplo, se você está casado ou casada e vai ter agora a sua entrevista e você se separa ou o marido ou a esposa não comparece à entrevista, o caso vai ser negado e se estiver fora de status, a imigração pode mandar um notice to appear para você ir para a corte de imigração e se defender da deportação. Então, isso aí é fato. Se você se divorciar, se separar, durante o período que você está esperando para entrar com aquele pedido de retirar as condições do brincar, você pode, assim que sair o divórcio, não precisa esperar os dois anos, assim que sair o divórcio, você pode entrar com o pedido de remoção das condições, mas nesse caso vai ter que mostrar que é tipo um waiver que sofreria muito se você tivesse que voltar ao seu país. Então, geralmente vai ser aprovado se você provar que o casamento foi de boa fé, mas não deu certo. E tem várias formas de provar isso. E temos a pessoa... É isso que eu ia falar. E tem a outra situação no caso da violência doméstica, né? Bom, aí tem o caso da pessoa que sofreu abuso e essa pessoa se separou até antes mesmo da primeira entrevista ou depois, durante. Essa pessoa tem... Que sabe que não tem... Não teria normalmente um recurso. Tem o recurso da VAWA. Violence Against Women Act. Então, VAWA e se for homem também que foi abusado, também pode. Porque o VAWA fala de violence against women, que é a violência contra mulheres, mas também vale quando eu tive casos assim, inclusive, quando o homem é o que é... Que sofre o abuso, né? Que é agredido ou que é humilhado. E esse abuso, Paulo, não tem que ser só abuso físico. Quebrou o pé, quebrou a perna, bateu, arrancou sangue. Não. Qualquer tipo de abuso, até emocional, psicológico, conta. Então, é difícil provar. É. Vai ter que ir para o psicólogo, fazer o report direitinho. mas, normalmente, o abuso físico deixa marcas, é fácil provar. Então, a pessoa, geralmente, tem condição de pedir o VAWA e o VAWA deve ser o green card que a pessoa vai ter e pode pedir sozinha ou sozinho sem nenhum problema, desde que prove isso, que sofreu e benefício, que sofreu esses prejuízos emocionais ou físicos, danos físicos ou emocionais por conta do abuso e a pessoa que causou o abuso tem que ser residente ou cidadão americano. Tá? Ok. Então, tem que estar casada ou, pelo menos, dois anos até o passar do divórcio, não mais do que dois anos. Então, tem um monte de regrinhas e aquela pessoa, Paulo, que não, sem querer estender muito, mas vai aparecer a pergunta, aquela pessoa que ainda não tinha nem casado com um americano, mas sofreu um abuso, foi agredida ou agredido, essa pessoa pode fazer o IU Visa, basta ir na delegacia de polícia, a pessoa vai ter, então, a polícia vai prender a pessoa, vai começar uma enquete policial, todo o caso criminal contra essa pessoa e você pode conseguir um IU Visa, que agora está dando permissão de trabalho mais rápido do que era antes, tá? Com ação judicial, depois falo sobre isso, mas o IU Visa é para quem foi vítima de crimes que estão listados nas provisões do IU Visa e que você pode provar que você sofreu um dano físico ou mental grave. É que aqui nesse caso a gente está colocando o IU Visa no caso de um casal, né? Mas ele até se encaixa para várias outras situações, né? É, sofreu um assalto, sofreu um... A gente ia ficar aqui, eu acho que é um programa inteiro para falar do IU Visa, a gente pode até fazer, inclusive, uma quarta-feira dessa para falar do IU Visa também. E última, nessa, você falou agora do VAWA, a questão do sigilo é muito importante, tem muitas pessoas que têm medo, ah, mas se eu entrar com VAWA, o meu marido, a minha esposa vai ficar sabendo, vai atrás de mim e vai abusar ainda mais de mim. me parece que a imigração ela garante esse sigilo e essa proteção, né? Para quem sofreu a violência, né? Normalmente, os processos de imigração, eles são sigilosos. Você vai ter que provar que sofreu o abuso. Se o abuso foi documentado, ficou meio escuro aqui, né, Paulo? Se o abuso foi documentado através de botinha de ocorrência, tudo isso, tem fós, tem tudo isso, tem testemunha, é fácil provar. Mas se não foi, aí vai ficar complicado, entendeu? Mas ninguém vai, a imigração não vai ligar para o esposo ou esposa que perpetrou o abuso para perguntar se abusou realmente e a pessoa vai ficar sabendo. Isso não vai acontecer. Então tá. Obrigado, viu, doutor? Acho que foi uma aula esse final, sempre é uma aula, né? E é sempre um prazer ter você aqui, doutor Marcelo Gondim, se você quer mais informações, tem alguma dúvida a mais, toda quarta-feira ele está aqui, você está vendo a chamada. Aliás, que legal, hein? Quem sabe faz ao vivo. Gostei daquela chamada lá, hein, Marcelo? Foi bem bacana. Sabe que é aquilo ali do futebol? Como é que é? O Faustão que falava isso, você lembra? Ele trazia as mãos e falava aí, vamos tocar agora ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, porque os músicos vão fazer as coisas meio que só... Gravado em playback, né? É, playback, né? E o povo ia lá e fazia ao vivo mesmo, por isso que o sonho não era tão bom assim. Mas ficou legal aquela chamada. Então você já sabe que toda quarta-feira o doutor Marcelo Gondim está aqui para bater esse papo com você, tirar suas dúvidas, se prepare. Olha só, é isso que a gente quer fazer, prestar serviço para você. E a gente assina embaixo o que o doutor Marcelo diz aqui, gondimlaw.com para você entrar em contato com ele. Doutor Marcelo, boa noite, obrigado, viu? Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Olha só, eu quero aproveitar, inclusive, e falar para você que está em casa, justamente sobre um parceiro que a gente tem aqui que é muito legal, que é o Brasagril. E o Brasagril, para você que não sabe, ele tem duas lojas aqui nos Estados Unidos, são duas lojas aqui na região de Salt Lake. Vou te dizer, eu vejo isso aqui, eu fico aguando de tão sensacional que é o Brasagril. O Brasagril agora está em reforma. O Júnior parou tudo lá, mas ele está dando um presente para você. É um voucher de 45% de desconto que você encontra nesse endereço que está aí na sua tela. O sbrtv.com barra Brasagril e você pode pegar esse voucher. Tudo que você for comprar, você pode comprar esse gift card, por exemplo, de 50 dólares. Tudo que você for comprar tem 45%, você vai pagar 45% menos. Tem loja lá em Lehigh, tem loja em Murray e vou te dizer, é o gostinho do Brasil, cara. É simplesmente sensacional. Eu já estou morrendo de saudade. Não vejo a hora de voltar a poder comer lá no Brasagril e ser super bem atendido por uma equipe competentíssima de profissionais que sabem o que fazem e o carinho que eles têm por você. Brasagril, Brazilian Steakhouse, dois endereços. Entra lá no nosso site, usbrtv.com barra Brasagril. Tá bom? Tchau.